O rebaixamento da nota da dívida americana levantou uma questão. O Brasil está preparado para enfrentar a crise econômica internacional? Em todos os debates sobre o assunto hoje, a conclusão foi uma só. O país tem todas as condições para sair ileso e continuar crescendo. No almoço que ofereceu ao primeiro-ministro do Canadá, a presidente Dilma Rousseff falou sobre a crise econômica mundial. As bolsas de valores de todo o mundo despencaram depois que a nota da dívida dos Estados Unidos foi rebaixada pela primeira vez desde 1917. A presidente disse que o Brasil está preparado para enfrentar a crise e condenou as soluções que não priorizem a manutenção do crescimento. Repudiamos todas as soluções recessivas para a crise mundial. O presidente do Senado, José Sarney, que participou do almoço no Itamaraty, disse que a demora de um acordo no Congresso americano para aumentar o teto da dívida do país ajudou a aprofundar as incertezas. Eu acho que eles não tinham porquê não seguir a rotina que eles tinham seguido. Foi uma crise artificial que realmente deu numa consequência grande. Eles deviam ter avaliado essa consequência, porque a Europa está realmente com problemas sérios. O Brasil está com muita competência, ele se preparando para qualquer eventualidade e qualquer problema. A crise econômica também foi discutida na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Uma audiência pública realizada nesta noite reuniu técnicos do governo que falaram sobre os efeitos da crise no Brasil. A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento disse que o país vive um período positivo no comércio internacional. Nos sete primeiros meses do ano, o superávit da balança atingiu 16 bilhões de dólares. Mas, segundo a secretária, é preciso monitorar as turbulências no mercado, que podem prejudicar o desempenho do Brasil. O diretor de regulação do sistema financeiro do Banco Central afirmou que a expectativa de queda no preço das matérias-primas fez com que a Bolsa de Valores de São Paulo caísse mais que as de outros países. Embora afirme que é cedo para definir o impacto da crise no crescimento da economia brasileira, ele avalia que o mundo deve crescer menos do que o previsto em 2011. Estamos atentos, não só estamos atentos sobre a conjuntura internacional, como sempre tivemos, mas estamos, obviamente, observando com grande atenção a repercussão dessa conjuntura internacional sobre as pressões no Brasil, a atividade no Brasil, sabendo que temos ainda uma economia dinâmica e que essa economia, como eu sempre disse também, está excessivamente bem preparada para enfrentar, digamos, um leque bastante amplo de situações no cenário internacional. Em entrevista hoje aqui em Brasília, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o Brasil é um dos países que mais detém títulos da dívida dos Estados Unidos com quase 200 bilhões de dólares em papéis no mercado financeiro. Mesmo assim, segundo ele, se a crise se mantiver no patamar atual, não deve haver impacto negativo nos indicadores brasileiros, como crescimento e inflação.